Boa tarde a todos. Vou começar explicando um pouco como é que vai ser a dinâmica aqui desse debate, fazer uma apresentação. Depois, cada um dos participantes vai ter de 5 a 10 minutos, cada debatedor, para fazer uma apresentação. Aí eu faço uma pergunta geral para os três, e, em seguida, a gente abre para as perguntas do público. Antes, aqui uma pequena introdução sobre esse tema. O que resta da ditadura. Hoje, mais de 30 anos depois da Constituição, em 1988, e mais de 40 anos depois da anistia, parece que a gente está numa realidade distópica de um filme. Voltar a discutir se o Carlos Alberto Brilhante Ustra foi um herói ou se ele foi um ditador, ver o governo federal fazendo uma homenagem à ditadura no dia 31 de março, em homenagem ao regime militar, se a gente voltasse no tempo, há 5 ou 10 anos atrás, pareceria uma loucura dizer que isso estaria acontecendo hoje no Brasil. Eu acho que esse debate pode ser interessante para a gente entender como que isso foi acontecer. Em que momento essa narrativa bolsonarista se tornou majoritária e chegou ao poder, e uma vez no poder, por que ela não encontra praticamente nenhuma resistência popular, concreta, hoje no Brasil? Como que a cabeça das pessoas, a cabeça do brasileiro foi do Lula ao Bolsonaro, num período tão curto da história do Brasil? De que forma que o discurso anticorrupção acabou se transformando num discurso radicalmente conservador e de direita? É difícil entender a transformação das manifestações do passe livre em uma manifestação do MBL. Foi o MPL, do MPL para o MBL, sendo que ninguém entendeu direito como que ocorreu essa mudança toda. Gostaria de apresentar, fazer uma pequena apresentação dos nossos debatedores, Maria Ritakel, psicanalista, ensaísta, autora, entre outros livros, de O Tempo e o Cão, Atualidades da Depressão e também sobre Ética e Psicanálise. Renan Quinalha, advogado, também cientista político, professor da Unifesp e pós-doutor... Pós-doutor não, né? Doutor. Pós-doutor é a Genaíma. Genaíma, historiadora, pós-doutora em História pela USP de São Paulo e pesquisadora do IEA da USP. Começando ali pela Genaíma, a gente vem por essa ordem, de 5 a 10 minutos, e depois eu faço uma pergunta geral para vocês três. Pedro, você vai avisar quando estiver acabando o tempo, né? Tá bom. Antes que você comece a contar o meu tempo, eu queria agradecer o convite, porque a Boitempo e ao Sesc, porque consideram esse convite um ato de solidariedade a mim e a minha mãe, que fomos ameaçadas de morte, enfim, e de fake news, porque participamos da campanha de televisão do Haddad em outubro do ano passado. Então, me sinto reconfortada ao receber esse convite. Agora você começa a contar o meu tempo. Tá. Bom, nesse tempo exíguo que a gente tem para falar, inicialmente, e eu queria dizer que eu considero duas as heranças principais da ditadura militar, a ditadura mais recente. Primeiro, o aprofundamento da desigualdade social, promovido pelo milagre econômico, entre aspas, e o modelo econômico subjacente a ele. E a segunda herança maldita que nós observamos é o aprofundamento, a institucionalização do uso da tortura no dia a dia das delegacias do país, que está ligado a isso, e a nacionalização da polícia militar a partir de 1969, sob o comando do Exército, que passou, então, a adotar o policiamento ostensivo com armas militares. Então, essas duas, que são, na verdade, três heranças, elas moldaram a transição política e o período democrático que nós vivemos a partir de 1988. Paralelo a isso, que está no... Enfim, que ancora todo esse processo é o fato de que só em 1985, por emenda constitucional, os analfabetos passaram a votar nesse país. Então, daí nós percebemos o enorme distanciamento entre a política institucional e o cidadão e o brasileiro comum. Era uma grande reivindicação do pré-64, das reformas de base, que os analfabetos pudessem votar, e isso só veio a acontecer em 1985. E, suposto, eu queria me alongar um pouco mais na herança ligada à violência do Estado, enfim, à tortura e à própria polícia militar. Em 1979, nós tivemos a edição da Lei da Anistia, que, para muitos, passou a ser interpretada como uma lei recíproca. Os dois lados, então, teriam sido anistiados. Na verdade, essa interpretação da lei inaugurou o que veio a ser o discurso hegemônico até hoje no Brasil e que também moldou toda a nossa relação com o passado recente, a relação da sociedade brasileira com o seu passado. Primeiro que essa polarização, os dois lados, é uma polarização falseada e muito ancorada no discurso e na concepção de mundo da doutrina de segurança nacional, que era bastante polarizada entre capitalismo e comunismo, ou socialismo, e entre nós e eles, o cidadão de bem e o inimigo interno. Todo esse vocabulário vem desse período. Então, desde então, nós predomina, desde os livros de história da escola, as aulas de história na escola do secundário até as universidades, predomina essa avaliação de que os dois lados teriam sido anistiados. Essa é uma interpretação que foi contestada à época por vários advogados de nome, e boa parte deles advogados de presos políticos. Esse debate foi até 1981, quando Inês Etienne Romeu, a única sobrevivente da Casa da Morte em Petrópolis, divulgou a localização da Casa de Petrópolis, e isso gerou um escândalo enorme no país, foi capa de todas as revistas, etc., e aí os militares deram o veto, mais um veto, dizendo que esse assunto não poderia ser discutido, ou seja, se houve ou não anistia aos crimes cometidos pelos torturadores, e que isso inviabilizaria qualquer transição à democracia, e esse debate, muita gente retrocedeu e não mais levantou essa bandeira. Gente da esquerda, gente que resistiu, gente da resistência amada, além da direita, dos conservadores, etc. Então, esse é um problema que a gente tem até hoje. Ao fim e ao cabo, essa interpretação torna mais confortável a gente dizer, bom, os extremos da direita e da esquerda devem ser criticados ou negados na construção da memória brasileira, e nós, o restante da sociedade, estamos isentos de erros, de crimes, de tudo de ruim que veio com a ditadura. Então, esse é um marco de como vão ser construídos os discursos e as interpretações sobre a ditadura, embora o Brasil Nunca Mais, o Projeto Brasil Nunca Mais, ou mesmo a CPI da Vala de Perus, tenham sido um contraponto importante a esse discurso, porque foram dois momentos importantíssimos de denúncia dos crimes com comprovação material, com apresentação de comprovação material dos crimes cometidos pela ditadura. Embora esses dois eventos fundacionais da memória contra a ditadura, de crítica à ditadura, tenham sido importantíssimos, eles não foram suficientes para evitar ou para combater definitivamente essa visão de que a anistia teria sido recíproca para os dois lados. Vale lembrar que os torturadores não foram sequer mencionados nas listas dos anistiados que eram publicados nos jornais em 79 e 80. Eles sumiram do mapa, digamos assim, e uma parte considerável dos perseguidos políticos foi anistiada, mas um setor que, depois de cumprirem penas, exílios, torturas, etc., e uma parte menor que era condenada por crimes considerados crimes de sangue, gente que participou de assaltos a bancos, de ações armadas e que, porventura, nos tiroteios, tenha matado alguém, seguranças de banco, etc., e esses tinham penas de 90, 100 anos, e esses não foram anistiados. Também não foram anistiados, obviamente, os que foram assassinados. Bom, esse é um aspecto. Eu queria levantar um outro aspecto importante, que, passados os 30 anos, nós somos obrigados a constatar que as vítimas, os sobreviventes, não souberam lutar nessas batalhas pela memória, porque sempre ficaram, principalmente os ligados à luta armada, ficaram marginalizados desse debate, dessa discussão na sociedade e nas universidades. por motivos de, as repercussões do trauma, de ter sido torturado, preso, etc., e também porque muita gente ingressou numa visão política muito voltada para a governabilidade, para o consenso, e abriu mão dos seus projetos lá dos anos 60 e 70. Já deu os seus 10 minutos. Bom, última frase. Acho que, mesmo com todos esses problemas, a Comissão Nacional da Verdade apresentou um ganho enorme no sentido de ampliar esse debate sobre o que aconteceu durante a ditadura e de mostrar a magnitude da repressão, que foi muito maior do que se costuma dizer nas escolas e nas universidades. E é isso que... O problema é que isso foi feito tardiamente e ainda com muitas limitações, e acho que essa é uma explicação inicial sobre por que chegamos onde estamos. Obrigada. Maria Rita. Maria Rita. Bom, está ligado? Está. Boa tarde. Obrigada pela presença, obrigada pelo convite, e estou muito contente de estar com esses dois colegas aqui que são bravos dotadores pelos direitos humanos desde antes da minha participação na Comissão da Verdade, não que eu antes já não apoiasse os direitos humanos, mas, especificamente, o meu trabalho se deu na Comissão da Verdade. Bom, foi bom ouvir a fala da Janaína, porque, assim, encurta um pouco a minha, porque eu ia falar exatamente sobre a nossa anistia, sobre as duas ditaduras que o Brasil passou com um intervalo pequeno de duas décadas, o Getúlio e a ditadura de 64 a 85, e essa ditadura que, afinal de contas, por razões que também a Janaína explicou um pouco, ela termina com uma anistia para os dois lados. Foi a negociação possível, só que, falando um pouco das consequências no imaginário social, sobre essa anistia para os dois lados, vejam, crimes cometidos por agentes do Estado e crimes cometidos por agentes do Estado sob a custódia do Estado, não um policial que mata um... Polícia não devia nem ser militar, isso é outro assunto, devia ser civil, mas, mesmo assim, um policial que mata alguém em um confronto de rua, no assalto a banco, é uma coisa. Outra coisa é agentes do Estado matarem pessoas, torturarem e matarem, torturarem até a morte, pessoas presas, ou seja, pessoas sob a custódia do Estado, mesmo que tenha sido alguém dos pouquíssimos militantes que, de fato, atiraram em alguém, que, de fato, mataram alguém, e isso é uma minoria. Os militantes que estavam tentando se organizar para derrubar a ditadura e foram presos, eles foram executados, muitos executados, e muitos sob tortura, que é a pior morte, não é a morte de alguém que vai no paredão, qualquer morte horrorosa, mas a morte sob tortura, nós que ouvimos os depoimentos, a Janaína, que conhece essa realidade, é a forma mais hedionda. você, e eu admiro, mas com toda a minha capacidade de admiração, os companheiros que não delataram e que morreram. Eu acho que eu delataria. Quando eu penso na situação, quando eu tento me botar na situação, eu acho que eu não aguentaria. Espero que não seja verdade a minha impressão, mas eu acho que uma hora eu diria está bom, está bom, está bom, eu falo, não aguento mais. Então, a tortura é um crime hediondo, praticado por agentes de Estado, contra prisioneiros que deviam estar sendo protegidos pelo Estado, e que não só machucaram, feriram, aleijaram pessoas, como mataram pessoas. E pior do que a tortura, um crime continuado, que é o desaparecimento de corpos. Nós temos 120... Quantos desaparecidos? 123, 132? 136. Numa estimativa, 136 desaparecidos políticos. Ora, o desaparecimento de corpos é um crime mais hediondo do que a morte em tortura. Porque você não só pune, evidentemente, de uma maneira, o Brasil não tem pena de morte na lei. Não tem. Então, você pune, fora da lei, um militante que queria derrubar uma ditadura ilegítima, você pune, você mata, e você desaparece com o cadáver. E esses que continuam desaparecidos, que nem durante a investigação da Comissão da Verdade, o Estado, já em plena democracia, não entregou nada às três armas, Exército, Aeronáutica e Marinha. O arquivo da Marinha foi aberto. Um arquivo da Marinha foi aberto e alguns nomes apareceram. Pelo menos se sabe que essas pessoas foram mortas nas dependências da Marinha. Os outros, nada. Então, foi uma Comissão da Verdade, que não foi da verdade da justiça, não foi como na Argentina, por exemplo, que a gente vê até hoje, na época da Comissão da Verdade, eu fui visitar os três países que tiveram a ditadura. Na Argentina, estavam julgando ainda seus torturadores, já o último escalão de responsabilidade, e, no entanto, torturadores. Estavam sendo julgados ainda. O Chile, o Pinochet, foi preso, enfim, extraditado, depois voltou, quer dizer, ele fugiu, ele se exilou, e depois foi trazido de volta para cumprir pena. Então, o Brasil fez uma anistia para os dois lados, talvez a Janaína possa explicar melhor as razões dos familiares de mortes e desaparecidos de terem aceito essa negociação. Não aceitaram? Foi imposta? Depois a Hermínia Maricato falou que houve uma pressa em liberar os parceiros que ainda estavam presos. Bom, mas, enfim, foi um erro porque passou para a sociedade a impressão, a não ser quem era muito politizado, mas quem, numa época de imprensa não tão livre, totalmente livre, lá numa época era sempre comprometida com alguma classe social, mas imprensa censurada mesmo, e estava começando a aumentar a liberdade de imprensa. A ideia de se anistiar dois lados gera na população, e principalmente entre as pessoas menos informadas, a ideia é que eram dois lados em luta, como uma guerra. Numa guerra, os dois países mandam seus exércitos para se confrontar. Não eram dois lados em luta nessas condições. Era o Estado brasileiro, o aparato de segurança do Estado, que tem que proteger qualquer cidadão sob sua custódia, e cidadãos brasileiros que estavam lutando contra a tirania. Não tem nenhuma simetria entre esses dois lados. E os crimes praticados contra a tortura são crimes hediondos, são crimes não anistiáveis. Então, essa anistia para os dois lados bagunçou muito. Claro que houve uma felicidade, uma alegria, voltaram os exilados, a música do João Bosco e Aldir Blanc que soube a volta do irmão do Enfio virou o hino da anistia. É claro que foi um momento muito jubiloso, principalmente para pessoas como eu, que eram de esquerda, mas não tinham perdido familiares, não estavam procurando pessoas desaparecidas. Então, a sensação era de alegria e de liberdade. No entanto, as polícias continuaram militarizadas, a violência social no Brasil continua, a polícia, essa é uma pesquisa de um livro chamado O que resta da ditadura, da Boitempo também, há uma pesquisa citada em um desses ensaios, desse livro, dizendo que, acabada a ditadura, a polícia continuou matando e continuou matando mais. Já não era mais aquela perseguição, digamos, entre aspas, organizada contra os inimigos da nação, que seriam os que lutavam por direitos humanos e pela democracia, mas a polícia hoje mata nas periferias, mata por nada, mata para mostrar serviço, mata atirando do alto do helicóptero, uma bala na cabeça. E, bom, a continuidade disso se revela nas escolhas recentes que a população brasileira fez. Não só de eleger um presidente que defende um torturador, que elogia um torturador, ele interrompeu uma sessão da Câmara dos Deputados em Brasília na época da Comissão da Verdade para elogiar o coronel Brilhante Ustra e não foi caçado por quebra de decoro, o que é muito estranho, mostra também uma tibieza do Congresso. E hoje temos essa pessoa, que não precisamos dizer o nome, presidindo o Brasil, fazendo apologia da arma, ou seja, de atirar mesmo. Temos um prefeito e um governador do Rio de Janeiro, que é exatamente isso, que eles consideram uma política de Estado para combater a criminalidade. E o Brasil se torna mais violento do que já foi e agora mais desigual novamente do que já foi. Essa teoria dos dois lados não se sustenta. E a Comissão da Verdade, por ter sido tão tardia, ela não foi tão bem recebida. E durante a Comissão da Verdade, naquelas passeatas de 2013, que eram passeatas um pouco sem rumo, um pouco não se sabe por quê, uma insatisfação, mas que, afinal, ajudaram a criar um clima de opinião que favoreceu o impeachment da presidente Dilma, naquela passeata eu comecei a ver poucos, mas muito significativos, como sintoma. Vocês sabem que uma sepsemia pode começar com uma infecção na ponta do dedo, mais ou menos isso que aconteceu. cartazes pedindo intervenção militar. Ou seja, não era por ignorância, é justamente quando, até no Jornal Nacional, apareciam de vez em quando algumas notícias sobre algumas descobertas da Comissão da Verdade. O único desaparecido político que a gente descobriu saiu no Jornal Nacional, quando o corpo do Jango foi trazido do Uruguai para ser enterrado com honras de chefe de Estado. Saiu no Jornal Nacional. Eu digo Jornal Nacional porque é o mais expressivo, o que mais atinge mais gente. Então, as pessoas acompanharam o trabalho da Comissão da Verdade relativamente foi divulgado. E aí se cria essa famigerada teoria dos dois lados, que desmoraliza o trabalho da comissão, como se fosse uma investigação pouco parcial, pouco imparcial. E se começa a... Esse tema, a volta, que voltou da ditadura militar, é um tema que veio tão tarde, talvez tenha causado tão mal-estar que favoreceu que uma parte da direita começasse a defendê-la. Então, agora nós não estamos exatamente numa ditadura, mas não sei se moralmente, para nós, não é pior. Nós estamos com um ditador eleito. Nós estamos com um matador eleito. Com a ajuda de uma fraude no WhatsApp que o Supremo não apurou a tempo. Agora começa a falar disso. Então, tem uma... Eu nem sei falar sobre esse assunto. Talvez nas perguntas eu faça uma pergunta para o Renan. o que é essa história desses superpoderes arbitrários do Supremo. Mas é isso aí. Obrigada. Olá. Renan. Boa tarde a todas e todos. queria iniciar agradecendo a Boitempo ao Sesc pelo convite de estar aqui hoje e parabenizar por um evento tão importante, tão grande, de vários dias, com convidados internacionais. Muito importante, nesse momento, a gente conseguir debater esses temas. É um prazer estar com a Janaína, com a Rita aqui, que são companheiras de uma batalha longa nesse campo de memória-verdade, também com o Pedro. e queria começar com uma proposta da gente também pensar um pouco o título, essa pergunta da mesa, com uma certa inversão. Porque falar o que resta da ditadura, e é bastante sintomático que esse livro tenha saído há 10 anos pela Boitempo, foi um livro marco, com várias análises muito importantes que se tornaram referência sobre a questão da continuidade da ditadura, mas é muito sintomático que esse livro tenha saído há 10 anos e que, 10 anos depois, boa parte da bibliografia, do pensamento político-social, está discutindo o que resta da democracia. Então, os livros que estão agora no best-seller, de autores internacionais, cientistas políticos, como a democracia chega ao fim, o fim da democracia, as questões se deslocaram um tanto também, o que é muito interessante, porque nos ajuda a entender como a ditadura permanece atualizada na democracia brasileira. Talvez, e hoje está mais claro para a gente pensar nessa chave, não faça sentido chamar nada do que veio de herança ou de entulho autoritário, porque o resto remete a uma ideia que é muito marginal, que está em um canto, que é algo fácil de você limpar, deixar de lado, quando, na verdade, essas estruturas autoritárias são centrais na montagem do que é o regime democrático brasileiro. E hoje isso fica muito claro, quando a gente vê uma situação completamente atípica, comissões da verdade não são uma jabuticaba brasileira, nós tivemos a comissão aqui no Brasil, mas houve mais de 40 experiências internacionais de comissão da verdade, na Argentina, com a primeira Conadep, no começo da década de 80, na Europa, no Canadá, países da América Latina, na África do Sul, houve uma importante comissão da verdade e reconciliação, como chamava, enfim, são mais de 40 experiências. Em geral, o objetivo básico de qualquer comissão da verdade é impedir um retrocesso autoritário, é evitar um novo autoritarismo. E no Brasil, o que acontece? Se faz uma comissão, a comissão entrega o seu relatório no fim do ano 2014, logo no ano seguinte começa um processo arbitrário de um golpe parlamentar, judicial, midiático contra uma presidenta eleita. O golpe de 2016 vem logo depois. Então, o Brasil é um case, é o único exemplo, nós conseguimos se destacar, às vezes, nesses ineditismos, de conseguir fazer uma comissão da verdade para ter um golpe logo em seguida. E, mais do que isso, pouco tempo depois, eleger um candidato que não só defende a ditadura, mas, como disse a Rita aqui, elogia torturadores, elogia a tortura, naturaliza a tortura. Então, isso, me parece, esse deslocamento de pensar não o que resta, mas, como a ditadura é central na democracia, me parece importante para a gente compreender como funciona a democracia brasileira hoje e seus limites também. Até porque é importante a gente ter uma compreensão da ditadura que vai além de uma concepção muito recorrente que a gente aprende nas escolas, em geral, em aulas de história, que ditadura está meio naquele final, já que chegou, pelo menos, para a gente que estava na escola, nos anos 90 ali, começo dos anos 90, que chegava já no final do ano, já estava terminando aí, faltavam aquelas aulas ali, aí corria na ditadura, e ditadura era um pouco aqueles cinco generais que se sucederam, tinha uma outra música de protesto do Chico Buarque e tal, e acaba a ditadura depois. E não, a ditadura, mais do que um Estado forte, autoritário, centralizado, a ditadura também é um projeto de nação, também é uma educação política da sociedade autoritária, também é um laboratório de subjetividades, ou seja, de formar cidadãos e cidadãs com determinada, tipo, o cidadão de bem, contra o inimigo interno, contra o bandido. Então, há uma série de pressupostos morais, sociais, culturais, que também uma ditadura, um regime autoritário, estrutura, e acaba impondo a sociedade. E se a gente pensar dessa maneira, fica mais fácil para a gente compreender como que, mesmo depois da transição democrática de uma nova Constituição, a gente conseguiu mudar alguns aspectos formais e institucionais, mas a cultura política autoritária permaneceu no Brasil. Porque não é depois que se elege um presidente pelo voto direto que começa a ter uma democracia, ela surge a partir disso, com um calendário eleitoral regular, que o golpe de 2016 impediu até a continuidade disso, porque antes a gente tinha, pelo menos, um calendário eleitoral regular. Depois de 2016, nem mais isso. Mas eu queria, nessa minha fala, apontar três aspectos, três momentos, que me parecem muito importantes para a gente poder compreender esses limites da nossa democracia ou certas características da nossa democracia. A primeira, tanto a Janaína como a Rita já trouxeram, a questão da anistia. Esse é um momento chave, porque a anistia também vem coroar um processo de transição que é um processo muito controlado. O processo de transição no Brasil é um processo de mudança política, como várias outras mudanças que nós tivemos na história do Brasil, na história política brasileira. é um processo desde cima, é um processo muito controlado, é um processo muito dominado ainda pelas elites do regime antigo, é um processo que se dá sem participação popular, ou seja, o processo de transição no Brasil vai ser chamado pelo Chico de Oliveira, saudoso Chico de Oliveira, como um projeto de autorreforma gaiseliana da ditadura, ou seja, o próprio Geisel trazendo um projeto de autorreforma da ditadura. Florestan Fernandes, outro grande sociólogo brasileiro, vai chamar de uma liberalização outorgada. Não à toa que o lema da transição é uma abertura lenta, gradual e segura. Por que lenta, gradual e segura? Porque assim é possível conter os impulsos de democratização, o processo de abertura democrática, participação popular, etc. Então, esse processo de transição, e vários autores vão definir, esse processo vão examinar, mas é um processo muito truncado. A transição brasileira é mais longa de que se tem registro na ciência política em todo o mundo. Ela vai desde 1973, quando começa esse projeto de distensão, e vai até 1985, se a gente considera a posse do primeiro civil, que é o Sarney, cara do partido da ditadura ainda, na época da votação da lei da anistia, durante o começo dos anos 80, ou uma Constituição em 88. Nós estamos falando de 14, 15 anos de transição. O primeiro eleito pelo voto direto é o Collor, em 89. Ou seja, é uma transição muito longa. A transição são momentos curtos de mudança política. No Brasil, não. É uma transição arrastada. Então, isso impõe uma anistia em condições muito difíceis. Porque é uma anistia que, como todo processo de conciliação no Brasil, não é pactuada, ela é imposta, ela é extorquida. É um processo de... E o STF, em 2010, quando julga um processo sobre a lei da anistia, ele vai dizer isso, mas foi um grande acordo nacional. Mas não é exatamente isso. Porque, na verdade, naquele momento, não havia uma capacidade de negociação. O Congresso estava sob intervenção. Tinha tido um pacote de abril do Geisel. Então, havia uma perseguição ainda em curso. Tinha assassinatos acontecendo ainda. Tinha perseguição. Então, é importante esse momento, porque esse momento mostra como houve uma continuidade nesse processo. A gente pode dizer que nossa transição democrática, ela foi uma institucionalização dos mecanismos autoritários, ao invés de ser a fundação de uma nova democracia. Um outro momento é a Constituição Federal de 88, que agora, em outubro, fez aniversário da promulgação, e foi muito compartilhado nas redes sociais aquele discurso do Ulisses Guimarães, que nós temos nojo e ódio da ditadura, e que é muito bonito. Retoricamente, é muito bonito. Mas, no fundo, naquele Congresso constituinte, que não era uma Assembleia constituinte, pelas amarras da própria ditadura, foi um Congresso convertido num Congresso constituinte, com um poder constituinte, não foi todo mundo eleito para fazer uma nova Constituição e renovar, de fato, a representação do poder político. Aquilo ali também preserva uma série de amarras. A Constituição de 88 é muito importante, e a gente protege a Constituição de 88 e resiste para conseguir preservar lá os direitos sociais, econômicos, que estão ali estabelecidos, e que estão sob ataque hoje muito forte. Mas a verdade, concluindo já, é que a Constituição de 88 também tem uma série de continuidades. Se a gente pega o artigo 142, o artigo 144, que se refere à relação entre civis e militares, que se refere à questão da segurança pública, fica muito claro essa continuidade. E aí, para concluir, o terceiro momento, que é o da própria Comissão Nacional da Verdade, ela também traz um aspecto da reconciliação. E é quando a Comissão Nacional da Verdade começa a tensionar com os poderes civis e militares herdeiros dessa ditadura, a verdade é que o governo não banca a Comissão Nacional da Verdade. A Comissão, pelo menos na minha leitura, houve um déficit de legitimidade política no debate público. Os militares chegaram a escrever não colaboram com o inimigo. Num ofício da Comissão da Verdade, a Comissão da Verdade tinha poder legal de intimar. Ele escreveu não colaboram com o inimigo. Quem que é inimigo na democracia? Para um general escrever isso no papel? Eles não só se negavam, como chegaram a fazer no Hospital do Exército no Rio de Janeiro, o dossiês dos comissionados. Ou seja, era um desrespeito, um boicote, não compareciam. Quando compareciam, faziam um discurso cínico de negação e, além disso, tentavam perseguir a própria Comissão da Verdade. E, quando a Comissão trouxe isso a público e teve embates, o que acontece é que o governo não bancou politicamente também e a gente viu essa espiral autoritária. Então, eu acho importante esses três momentos, porque eles nos mostram como a democracia no Brasil é uma construção precária. A gente pode dizer que a democracia, para fazer um trocadilho com essa expressão do colapso, a democracia é um lapso no Brasil. A democracia é um desvio no curso normal da dominação e na concentração do poder das elites brasileiras. E, por isso, é muito fundamental que a gente consiga retomar essa trajetória de desvio, que consiga trazer esse tema da ditadura não como assunto do passado, mas um assunto profundo do nosso presente e do futuro. Obrigado. Bom, agora eu faço uma pergunta para toda a mesa, que é uma tentativa aqui de entender como que a roda da história girou tão rápido. Como que um movimento legítimo e visceral contra a corrupção carregou junto com ele esse conservadorismo que parecia adormecido e onde se encarregou esse discurso que legitimou a ditadura, os militares e a tortura? E como explicar esse fenômeno social que levou ao poder essa narrativa bolsonarista? Quem gostaria de falar primeiro? Pode começar pela Janaína. Vou manter nessa ordem. Bom, eu não sei se eu vou responder diretamente à pergunta, porque os que me seguiram depois falaram e levantaram questões que eu acho que são importantes serem abordadas. A questão da anistia, o Brasil foi o único país na América Latina que teve, que organizou uma campanha da sociedade civil organizada pela anistia aos perseguidos políticos. Toda a campanha feita desde 1975 até 1979 era nesse sentido. E, obviamente, o regime encontrou sua forma de absorver a proposta, mudando os sinais e tentando promover uma autoanistia. Mas é fato que, nas votações do Congresso, um Congresso bastante depurado, digamos assim, porque, como bem disse o Renan, em 1977 teve o pacote de abril, que impôs uma série de reformas eleitorais e jurídicas também. O Congresso, como o MDB não aceitou o pacote de abril, o Congresso foi fechado durante um mês para que fosse imposto esse pacote. Então, os senadores biológicos, uma série de figuras anômalas estavam nesse Congresso de 1979, que, entre aspas, votou esse projeto de lei. O fato é que houve mais de 350 emendas. Essas emendas... A oposição fechou questão com apoio de alguns membros da Arena numa proposta do MDB, que tinha um texto claro no sentido de anistiar os perseguidos políticos. Houve uma votação para essa proposta, e essa proposta perdeu por seis votos, se não me engano. E aí, em seguida, se votou uma proposta do chefe... Chefe, não, do líder da Arena naquele momento, que também apresentava uma proposta, no caso da Arena, uma proposta clara de anistia aos perseguidos políticos e não mencionava os torturadores. No projeto do MDB, havia uma abertura para que os torturadores fossem processados, digamos assim. E esse projeto da Arena perdeu por 12 votos. Logo, nós percebemos que, mesmo em um Congresso depurado, cheio de... No dia da votação, o Congresso amanheceu fechado, cercado pela polícia militar. E os manifestantes foram proibidos de entrar, mas, à tarde, se conseguiu entrar para assistir às votações. E, durante o processo, se combinou que só a liderança dos dois partidos votaria, que não era o que estava planejado. As duas outras votações tinham sido nominais. E isso gerou grande revolta, mas é bem verdade que, apesar da revolta que teve, somente 29 deputados fizeram um voto de repúdio formal contra o projeto que venceu. Então, isso tem que ficar registrado. Que, nesse momento, lideranças do Partido Comunista Brasileiro, por exemplo, que eram deputados federais, foram contrários ao projeto, mesmo do MDB, porque achavam que isso atrapalharia o processo de transição supostamente pactuado. Então, houve muitas divergências sobre como conduzir isso. E é fato, é preciso registrar que muita gente, não só entre os autênticos, se dizia preocupada com o legado, com o tal do entulho autoritário, em combater isso mesmo antes da constituinte. É bom lembrar que o PT não assinou a Constituição porque considerou que a Constituição Brasileira de 88 continuava sob a tutela militar. Há um discurso do próprio Genuíno, na época, na Constituinte, tentando evitar, quer dizer, combatendo o projeto que vigorou, que acabou vencedor, que é o do artigo 142, que diz que as Forças Armadas devem garantir a lei e a ordem interna, não somente a defesa das fronteiras, mas a lei e a ordem. É bom lembrar que toda a República, todas as Constituições Brasileiras, ao fim e ao cabo, desde 1889, foram, tem artigos parecidos com esse artigo 142, ou seja, foram, nossa República foi toda construída sob a tutela militar. E eu vou terminar essa primeira colocação dizendo, foi um erro enorme, tanto das esquerdas quanto da própria academia, dos historiadores, etc., minimizar ou ignorar isso, de que toda a República foi construída sob tutela militar. E que esse poder que eles têm de veto, de influência, etc., é muito mais profundo do que sempre foi considerado. Eu tenho mais coisa para dizer, mas falarei... Mas eu só queria observar o seguinte. Na transição, na última transição para a democracia, os militares vetaram duas coisas. A punição aos torturadores e que não se mexesse na indústria bélica. Não por acaso, nós temos a bancada da bala que tem forte influência hoje no Congresso. Há muito tempo, aliás. A pergunta era como explicar que esse movimento legítimo e visceral contra a corrupção acabou carregando com ele o conservadorismo adormecido e levou ao poder a narrativa bolsonarista. Bom, é que eu estava... A fala da Janaína trouxe tantas coisas importantes que eu esqueci a pergunta. Olha, não acho que eu saiba explicar isso, mas, de vez em quando, a gente para para pensar. E acho que a primeira coisa importante é a seguinte. É preciso que a gente entenda que, no capitalismo, o Estado é movido por quem pode pagar. Não é que a corrupção foi algo que um desvio que começou a acontecer nos governos petistas. Na verdade, no livro que a Heloísa Stalin e a Aline Schwartz fizeram Brasil, uma biografia, um livro enorme, muito bom, aliás, eu recomendo, apesar de ter mais de mil páginas, você lê muito bem escrita, etc. E, bom, a corrupção estava lá em Dom Pedro II. A corrupção atravessa a história da relação entre as elites e o poder. E, certamente, não é só no Brasil. Eu não sou uma pesquisadora disso, mas, como você me pediu, uma hipótese. A minha hipótese é que, bom, nos países socialistas ou comunistas, a gente não sabe, porque eles acabaram se fechando, são poucos os que restam, e a gente não tem notícias. Mas, nos países capitalistas, quem pode paga o Estado para aprovar leis que lhe interessam para conseguir benefícios? Me parece que é assim. Essa é a minha hipótese. O que acontece é que a bandeira da corrupção e as denúncias de corrupção começam a crescer e a girar escândalo nos governos do PT. A farra das estatais, lá no governo Flanenrique, sumiu do mapa. Ninguém mais falou do assunto, ninguém investigou a sério. Nos governos do PT, começa o assunto da corrupção. É claro que a corrupção deixa a sociedade indignada, mas isso vem com um alvo muito claro e um objetivo muito claro. Até o Odebrecht, no caso do Lula, por exemplo, que é um presidente que sabe o tamanho que ele tem no Brasil, que fez essa brincadeira, se me matarem, eu viro mártir, se me deixarem preso, eu viro herói, se me soltarem, eu viro presidente de novo. Essa é a brincadeira que ele faz e ele sabe que é verdade. Enfim, até o Odebrecht já o inocentou, no caso do sítio, ou no caso do apartamento, quer dizer, o cara que está preso, que tem interesse em delação premiada, inocentou o Lula. Então, é tão evidente que esse assunto da corrupção é um assunto, primeiro, que nos pega, por um lado, moral. Não sou contra a moral, não estou dizendo que a gente devia ignorar a moral. Mas a moral, quando ela vem na frente, ela impede a gente de entender a política. A gente pede a gente de entender como é que funciona o Estado em países capitalistas. Pelo menos são esses que a gente tem. Nos socialistas, a gente pode tentar estudar por curiosidade acadêmica, mas os países capitalistas, a gente tem que entender. E a farra das estatais, as coisas que foram varridas para baixo do tapete durante outros governos. Aécio Neves, Aécio Neves, o aeroporto de Cláudio, o helicóptero de cocaína, Aécio Neves, que aparece fotografado, abraçando e rindo com Gilmar Mendes, sumiu da história. Não tem investigação sobre Aécio Neves. Então, talvez a pergunta não seja só a importância da corrupção, mas talvez a pergunta seja, que eu não sei responder, que interesse o PT ameaçou para que a pauta da corrupção crescesse para derrubá-lo. Porque, na verdade, nos governos Lula, principalmente, se o Brasil saiu da linha da pobreza, se o Brasil saiu do mapa da fome com pequenos programas sociais que nunca tinham tido. Nós tivemos 300 anos de escravidão e, quando a escravidão acabou, não houve nenhuma reparação para os escravos libertos e seus descendentes, o que cria uma injustiça gigantesca de um monte de gente que veio da África forçada, não veio aqui porque quis para se dar bem, veio forçado em navio negreiro, foi jogado nas ruas, depois acabou a escravidão. Aí começa a se associar. Ah, mas negro é bandido, ah, mas negro é malandro, ah, mas negro... Poderia ter tido uma criminalidade muito maior do que teve, na verdade. A vontade desses descendentes de escravos de se organizar, de trabalhar, de criar o samba, de voltar para as suas culturas, enriqueceu o Brasil. Bom, esse é só um detalhe para mostrar como a nossa tradição é autoritária, é desigual e é de não criar nenhuma reparação que pese em nada para as elites. Bom, então, assim, a pergunta de como é que se chegou a esse ponto, eu tenho a impressão que não é que o PT incomodou os privilégios das elites, mas é que havia um desagrado que vai se tornando, vai crescendo nas classes médias contra essa diminuição das diferenças. E eu vou dar um exemplo bem banal, você me avisa se estou falando demais, Pedro. Um exemplo muito banal no tempo com o Bolsa Família, com vários pacotes que ajudaram a diminuir um pouquinho a desigualdade no Brasil. E não sei se vocês lembram que, a partir de 2008, 2010, começam, os aeroportos do Brasil começam a ter presença de pessoas que nunca tinham viajado de avião. Famílias pobres, famílias negras, famílias que não têm uma mala bonita, que têm uma sacola meio mal arranjada, para entrar no avião. E eu ouvi mais de uma vez comentários do tipo, esse aeroporto está parecendo uma rodoviária. Que se parecesse uma rodoviária, não tinha problema nenhum, porque na rodoviária também viaja gente, e tem lugares que não dá para ir de avião, e nós também vamos de ônibus. Mas a ideia é, o aeroporto não é mais um lugar onde a gente sente que é só nosso. É isso que está contido nessa reclamação, que o aeroporto está parecendo uma rodoviária. Então, a insatisfação de uma parte da elite brasileira, mas, principalmente, também de uma parte da classe média, que enriqueceu, no começo dos governos Lula, com o nosso boom econômico, etc., se incomoda, porque o prazer de você entrar numa elite, você sabe que você não vai ser aceito pela nata da elite, se você é de classe média. Então, qual é o seu prazer? É excluir quem está mais abaixo. Então, essa diminuição de desigualdade, eu tenho a impressão que incomodou muito as classes médias. É uma hipótese que eu tenho a partir dessa pequena frase que me fez pensar, esse aeroporto está parecendo uma rodoviária, e fez sentido o aumento do ódio ao PT, aí juntou esse movimento Lava Jato, que faz dar a impressão que o PT inventou a corrupção no Brasil, aí temos um prato feito para acabar com toda a história do que esse partido fez pelo Brasil. Renan. Nessa mesma linha que a Rita, eu acho que no capitalismo, a relação entre Estado e mercado, ela sempre é uma relação incestuosa, cheia de conexões e de trocas que são mais ou menos clandestinas e mais ou menos envolvendo processos de corrupção. Tem vários autores, no pensamento social brasileiro, que vão olhar para essa dimensão de uma relação espúria entre público e privado. a dificuldade ou essa indistinção entre público e privado no processo de formação do Estado brasileiro. Então, isso remete a um processo, se já é característica do capitalismo, até nos países centrais, processos de corrupção muito marcados, em que atores públicos e atores privados têm interesses compartilhados e que têm tráfico de influência, etc. Num país de capitalismo periférico como o Brasil, isso que nem houve uma revolução burguesa, no sentido de uma revolução liberal, que vai formatar instituições, no sentido de uma democracia mais liberal, de garantia de direitos individuais, etc. Isso ainda é mais marcado, é mais difícil de você falar que a corrupção é algo acessório. Ela faz parte do processo de constituição mesmo do Brasil. E tem muito uma certa narrativa difundida de que na ditadura não tinha corrupção. Vocês já devem ter ouvido isso. Falando com o vô, às vezes, almoço de domínio. Não, na ditadura não tinha corrupção. Não tinha imprensa livre. Não tinha imprensa livre e não tinha mecanismos de controle. Não tinha quem investigasse também corrupção, porque o Executivo se agigantou há um tanto e concentrou tantas funções que era impossível qualquer outro órgão que pudesse fazer essas investigações. Tem um trabalho bastante importante do historiador, Pedro Campos, da Federal Fluminense, que se chama Estranhas Catedrais, em que ele busca reconstituir a relação das empresas de construção civil com o Estado brasileiro na época da ditadura. Camargo Correia, Odebrecht, Andrade Gutiérrez, não à toa essas que têm vários dos seus dirigentes presidentes presos. Ou seja, esse processo de relação entre certos grupos empresariais domésticos e o Estado, com contratos faraônicos, mecanismos de favorecimento, é algo que é fundacional da democracia brasileira. Nós começamos em 88 com eles. Eles patrocinavam as campanhas eleitorais, o sistema eleitoral brasileiro era recheado de interesses privados, de lobby, e isso era o mecanismo de funcionamento. Então, a corrupção não surge depois de 2013, não surge com governos petistas em 2003, ela é algo que é estrutural mesmo da sociedade brasileira, é um mecanismo de governabilidade, é um modo normal de funcionamento dessas instituições. E aí foi muito fácil, me parece, para que setores conservadores se apropriassem disso, quando, depois do caso do Mensalão, que para mim é paradigmático, do ponto de vista da análise do direito, o caso do Mensalão marca um giro da jurisprudência do STF, do posicionamento do Supremo Tribunal Federal, ele já vinha se agigantando em tamanho desde 1988, acontece o que a gente chama de um processo de judicialização da política e da vida social, respondendo a que a Rita tinha levantado essa questão, porque o STF se tornou tão poderoso. A nossa Constituição de 88 é muito generosa em direitos, então ela traz para dentro do texto, ela constitucionaliza muitos direitos e garantias, evidente que o Executivo não consegue cumprir, e o Legislativo muito menos, e aí o que acontece é que as pessoas, os cidadãos, os movimentos sociais, foram todos batendo as portas do Judiciário para conseguir efetivar seus direitos. E nos governos petistas houve um fortalecimento e uma estruturação muito mais qualificada, em termos de treinamento, tecnologia e investimento, nas polícias e no Ministério Público, nomeadamente Polícia Federal e Ministério Público Federal, que têm competência para investigar crimes econômicos, como o crime de lavagem de dinheiro, corrupção, passiva e ativa, etc. Então isso também faz com que esses casos comecem a vir mais à tona, e fica muito mais fácil, no momento de empoderamento do STF, que também é um processo de fortalecimento de um populismo penal, que não começou ali, vem desde a redemocratização, esse processo de direitos humanos é direito de bandido, aqueles programas de rádio, de Afanásio Jazade, que depois se elege deputado, Erasmo Dias, Datena, hoje, essa linhagem da comunicação brasileira, da mídia de massa, que era do rádio e vai para a televisão, e que fica todo dia falando da violência, mostrando como o Brasil está insegura, e como a criminalidade aumenta, e como tem bandido, e que bandido tem que morrer, que bandido tem que ser preso, vão martelando tudo isso, e cria uma sensação cada vez maior de insegurança também, que faz com que o judiciário vire esse fiador do sistema prisional brasileiro. A gente fala de desmilitarizar a polícia, mas a gente tem que falar em democratizar o poder judiciário. O poder judiciário é uma elite que ganha 30 mil por mês para começar a carreira com auxílio moradia de 4 mil reais, auxílio terno, auxílio educação para os filhos, auxílio saúde, uma quantidade de penduricalhos absurda, ou seja, é um poder super privilegiado, corporativista, sem nenhum mecanismo de controle externo, e que, no fundo, é o fiador desse sistema penal. A gente não tem a terceira maior população carcerária do mundo à toa, não é só porque a polícia prende, é porque a polícia prende, o Ministério Público acusa, e os juízes mantêm presos. E agora querem manter ainda contra a Constituição logo depois da condenação em segunda instância, que é o caso que a STF começou a julgar ontem. Então, eu acho que é uma questão muito central essa do populismo penal hoje, a maneira como o judiciário atravessou isso, se apropriando dessa agenda e fazendo dessa agenda uma coisa meio messiânica, um sebastianismo, vão salvar o Brasil. Então, são essas pessoas que ganham 30 mil por mês, essas pessoas que começam a dar palestra e vender curso porque estão fazendo investigações contra a corrupção e começam a fazer tráfico de influência e se usar desses interesses também privados. São essas pessoas que vão ser paladinos da moralidade, arautos de uma moralidade para poder acabar com a corrupção no Brasil. Então, é evidente que houve uma politização desse combate à corrupção, que é evidente que é uma bandeira importantíssima. O combate à corrupção, quem vai ser a favor da corrupção? Ninguém é a favor da corrupção. Agora, é preciso politizar esse debate, mostrar quais são os mecanismos, então, de estruturação de Estado, de fortalecimento, de democratização, de participação da sociedade civil, para que a gente consiga detectar, consiga perseguir esses casos e reduzir a quantidade... porque não vai acabar com a corrupção, em abstrato, mas como reduzir o alcance dela nas políticas públicas, na gestão do Estado. Então, para concluir, eu acho que é uma bandeira fundamental, acho que todos os movimentos sociais, depois de 88, isso passa por movimento feminista, movimento negro, movimento LGBT, movimento de luta pela educação, pela terra, pela reforma agrária, foi todo mundo bater na porta do judiciário reivindicando o direito. Direito virou a gramática da luta política. E direito importa. Precisamos, de fato, reivindicar direito, porque tem hora que é o que resta para a gente se apegar e preservar nessas conquistas. Mas é fundamental também que todos os setores progressistas se engajem em uma campanha de democratização do poder judiciário, porque de nada adianta a gente pedir punição de torturador sendo esse judiciário que está julgando, que é o mesmo judiciário que estava na época da ditadura e que não foi depurado. Em todos os países que passaram pelo nazismo, por ocupações nazistas, houve uma depuração do poder judiciário. Você retirava esses juízes. Agora, no Brasil, não. Continuaram. Os juízes que estavam lá até antes de 88 conseguiram os centros que estavam depois de 88. Então, isso me parece uma agenda também central para a democratização brasileira. Bom, agora vamos para as perguntas do público. São muitas perguntas, e para a gente contemplar o maior número delas, eu peço aos debatedores que a gente faça um tempo um pouco mais reduzido do que 10 minutos. A Hilary fez uma pergunta que eu acho bem interessante, começando por ela, que eu passo aqui para o Renan, que é qual a relação que você vê entre junho de 2013 e a nossa atual conjuntura? Bom, essa pergunta, em pouco tempo, é impossível. A pergunta já é impossível, em pouco tempo. Mas a relação entre junho de 2013 e o que a gente vive hoje. Eu acho que junho de 2013 foi um processo muito complexo e rico em vários aspectos. Acho que ele também interpelou uma certa esquerda fatigada no Estado, e a gente, uma parte da esquerda, estava ali gerindo política pública, administrando a crise brasileira. E junho de 2013 vai para a rua. Inicialmente são bandeiras importantes. Eu tive em todos os atos iniciais do MPL aqui no centro de São Paulo. Era, de fato, uma agenda por uma questão do transporte. A Prefeitura de São Paulo reagiu muito mal na ocasião. Demorou para entender o que estava acontecendo. Depois, bandeiras importantes de direitos sociais, que a gente hoje defende, entraram também na agenda. A questão do combate à corrupção entra ainda em um outro momento, que não era essa farsa que a gente vê claramente que agora virou. Então, acho que ali tinham várias agendas e questões importantes que havia uma possibilidade de disputa. Mas o fato é que eu acho que os setores da esquerda organizada também tinham perdido inserção e capacidade de mobilização na sociedade, tinham renunciado a uma certa formação política, que fez falta nesse momento de junho de 2013. É evidente que também, a partir dali, isso desestabilizou o sistema político brasileiro, que foi o pacto de 88 dessa ordem constitucional, esse modelo de governabilidade. Então, se tentou arremedar, mas já não era possível. Foi muito difícil correr atrás do prejuízo. E acho que aí foi uma caixa de Pandora. Abriu para vários setores. Os setores de direita, que há muito tempo estavam afastados do poder, começam também, poder institucionalmente falando, das instituições representativas, aproveitam esse momento, se articulam e conseguem ter uma capacidade melhor de reação, captam esse desejo anti-institucional, que vaza de junho de 2013, pegam aquilo, jogam contra a instituição, e quem era governo estava na linha de tiro, era vidraça. Então, era muito mais fácil para quem estava fora do governo, há uma década, jogar toda a responsabilidade no governo e se propor como uma alternativa, como esses setores fizeram. E agora eles estão no governo, e nenhum problema político e econômico ou social brasileiro é resolvido, é evidente. Mas eu acho que tem um pouco... Eu não reduziria, e não diria que é uma causalidade direta, já de junho de 2013, e caímos em 2018. Eu acho que tem uma série de disputas que não dá para aprofundar aqui, que é um processo muito complexo lá de trás, mas que acabou, por conta de vários fatores, chegando ao que a gente está hoje no Brasil. Agora uma pergunta aqui do Cláudio para a Maria Rita. Como entender os aspectos psíquicos que levam a população a apoiar os regimes ditatoriais, especialmente considerando a história recente e a trágica ditadura do país? Cláudio, obrigado pela pergunta, mas eu acho que não posso responder. Porque posso fazer algumas hipóteses, mas o psicanalista lida com as pessoas que falam com ele, para tentar ouvir o que falaram. Felizmente ou infelizmente, eu não tenho nenhum paciente, nem golpista, nem direitista, então eu não ouvi as motivações dessas pessoas. Agora, a gente pode falar rapidamente um pouco com Freud, um pouco com Reich, mas principalmente com Freud, no artigo dele da Psicologia de Massas, que é essa sensação de desamparo, que é do ser humano em geral, principalmente quando há pessoas que não estão se sentindo seguradas por alguma religião. E o Freud era ateu, e ele escreve isso pensando na situação dele também. A sensação de que você está aqui por sua conta, evidentemente, por sua conta, pertencendo a uma sociedade onde você tem grupos que te apoiam, pessoas que, laços de solidariedade, laços de amizade, mas você está por sua conta. Então, essa sensação de desamparo, e você vai morrer, isso não tem dúvida, em algum momento você vai morrer. Então, essa sensação de desamparo produz em nós, por um lado, aciona aquilo que a gente possa ter de coragem, de vontade de agir, de vontade de fazer laços, de se amparar dos seus semelhantes. Eu tenho um ensaio muito antigo sobre os racionais, que eu pego as letras deles como nesse sentido, quer dizer, como eles falam dos humanos como rede de amparo. Agora, tem um outro lado da psicologia das massas, que é o desejo de você não se sentir tão só. Isso pode ser qualquer massa, pode ser a nossa alegria quando a gente foi para a rua na primeira eleição do Lula. Naquela hora, você se sente pertencendo a uma multidão, se sente diluída. Tanto o Reich quanto o Freud falam um pouco disso, da sensação de diminuir a nossa responsabilidade pessoal sobre o rumo que nós estamos tomando e diminuir a nossa solidão. Por isso que as massas, por um lado, elas são tão entusiasmantes, e, por outro lado, elas são muito perigosas. Porque o sujeito, ele vai, ele perde a sua... Ele abre mão, não é que ele perde, ele abre mão daquilo que ele quer realmente abrir mão, que é a sensação de que eu sou responsável por mim. Nessa hora, você vai com a massa. Se isso, num carnaval, é uma delícia, na hora que vem um comício fascista, e você sente que a palavra daquele líder uniu aquela massa, e que aquela massa agora, seguindo aquele líder, acabou o desamparo, acabou a solidão, porque ele sabe para onde ele nos leva, as formações de massa são muito perigosas. E uma coisa interessante, porque, se vocês se lembrarem dos grandes discursos do Lula, desde que ele foi eleito, ou mesmo antes, nas campanhas, o Lula nunca se põe conduzindo a massa. Ele nunca se botou desse jeito. Ele se bota assim, eu quero que não tenha mais fome nesse país, eu quero que todo brasileiro possa comer arroz, feijão, três refeições. Ele não se põe como o Führer, como venham comigo que eu vou levar vocês para um lugar seguro, que eu vou levar vocês para um lugar protegido. Ele não se põe assim. No entanto, a partir desse desencanto que foi acontecendo com o PT, e voltando àquilo que já falamos, quer dizer, a Lava Jato veio só para isso, não veio para acabar com a corrupção, e isso nós sabemos agora, a partir desse desencanto, é como se as pessoas, então, pudessem se agregar a qualquer outra massa que faça com que elas se sentissem menos desiludidas, menos desamparadas, menos perdidas. A gente se agarra às certezas e às seguranças, onde elas apareçam. Então, o debate político como esse, como vários outros que estão acontecendo pelo Brasil, e provavelmente a Janaína e o Renan também estão participando de vários, ajudam para quem está nos debates, para quem pode depois continuar discutindo, que não é naquela massa que segue um Führer que a gente pode se amparar. A gente se ampara também da circulação das energias políticas e do pensamento político e da crítica que existe entre nós. Isso é muito mais eficiente. Mas eu não sei responder, eu dei voltas para não responder diretamente a pergunta. Obrigada. Pergunta aqui agora para a Janaína. Pergunta do Fábio. Como a direita se apropriou dos símbolos nacionais? Bom, eu vou falar como historiadora, e não como ex-presa política e familiar de desaparecido político. Tem um trabalho muito interessante do Carlos Ficos, chamado Otimismo, A Invenção do Otimismo, em que ele compara a propaganda política do Estado Novo, da ditadura Vargas, com a da ditadura militar. E ele, então, diz que... Eu acho muito pertinente o que ele fala, de que a propaganda política no Brasil foi muito bem feita, muito bem elaborada, porque, além de tecnicamente falando, porque ela se travestia de um serviço público, de dar informações sobre saúde, sobre educação, educação civil, moral e civil. Então, ela tinha um alto teor de eficiência, fingindo que não era uma propaganda política, sendo institucional. Então, eu não sei se isso responde, porque isso está tão impregnado em nós, na nossa cultura política, e aí eu concordo com o Renan e com a Maria Rita, e acrescentaria, porque eu faço mais história cultural e história política. Então, eu acrescentaria dizendo que, embora a ERP, que é a agência que cuidava da propaganda política, não exista mais, a gente tem que lembrar que a lei da censura, a imprensa, a lei de imprensa, vigorou até recentemente, a lei da ditadura. A lei que instituiu a educação moral e cívica durou até 1993, ou seja, um tanto mais depois da redemocratização. Isso foi uma figura que já existia na ditadura Vargas e que foi reintroduzida na ditadura militar. Então, esses... Por exemplo, houve uma luta muito grande em 1972, uma disputa muito grande pela figura do Tiradentes, pela lembrança da independência do Brasil. E aí tem dois grandes filmes, um oficial e um da esquerda. Então, é do Joaquim... Como é que ele chama? Andrade? Pedro Andrade, é. Joaquim Pedro Andrade. O dele é muito interessante, porque ele põe um Tiradentes sem barba, normal, normal, assim, quer dizer... Chamos inconfidentes, não é? Chamos inconfidentes. Inconfidentes. Normal, sim, no sentido de que ele não está de barba, cabelo comprido, como um Cristo. Porque essa também foi uma forma que a República encontrou para ressignificar a figura do Tiradentes a seu favor. E o outro é o... Não lembro o nome do outro. Independência ou morte. A independência ou morte, que tem o Tarcísio Meira, que de vez em quando passa aí na sessão da tarde, sei lá. E aí conta aquela historinha que foi lá do lado do Ipiranga, não conta que ele estava com diarreia, não conta... E é um homem bonitão. O Tarcísio estava no auge naquele momento. Mas é engraçado que, nas entrevistas que eu fiz, história oral, na história que eu... Enfim, que eu registrei essas entrevistas para fazer a história dos familiares, havia mães, que todas elas morreram. Na atualidade você não tem mães de mortes, desaparecidos, vivas. Não todas, quase todas. Algumas reclamavam no começo dos anos... No final dos anos 70, começo dos anos 80, elas iam para a estátua do Tiradentes, em frente à Assembleia Legislativa do Rio, que a Assembleia era antiga, prisão, da época ainda colonial, e o Tiradentes está lá como um Cristo, de cabelo grande, não sei o quê, com a corda no pescoço. E as mães dos mortos e desaparecidos faziam toda semana uma vigília lá em volta do Tiradentes, inclusive repudiando essa visão do Tiradentes como patrono da polícia militar, fazendo essa crítica. Evidentemente, essa visão delas, essa crítica delas não se tornou hegemônica. E aí é de se perguntar por que as mães, que tanto lutaram no Brasil desde 70, 71, e que uma delas, inclusive duas, possivelmente foram assassinadas, por que justamente investigaram os crimes da ditadura, que é o caso da Juiz do Anjo, por que elas não têm o reconhecimento social e político que têm as mães da Argentina, por exemplo? É um caso a se pensar. Eu diria que nós temos que pensar muito mesmo nisso. Primeiro porque, continuando o que eu estava dizendo, que eu acho que é muito importante, nós não temos 434 mortos desaparecidos ou 450 mortos desaparecidos. Nós temos pelo menos 11 mil. São os 1.190 camponeses assassinados que o MST elencou, e são pelo menos... 8.350 indígenas. 8.350 indígenas assassinados somente no sudeste do Pará. É de se perguntar por que eles não foram colocados na parte inicial, quer dizer, no primeiro caderno do relatório da Comissão da Verdade. Então, por isso mesmo, nós não temos 133 ou 154 desaparecidos, nós temos muito mais. E é preciso, infelizmente, a Comissão da Verdade não teve fôlego para isso, investigar qual é a responsabilidade direta e indireta dessas mortes, porque aí nós vamos conhecer, ou uma parte, pelo menos, do que foi a colaboração dos latifundiários e dos empresários na repressão cotidiana da sociedade brasileira. Quer dizer, colocar a polícia militar fazendo policiamento ostensivo na rua com fuzil, colocou a repressão diretamente direcionada para as favelas. E por isso foi tão importante o trabalho feito pela Comissão da Verdade do Rio que esboçou um levantamento do que foi a repressão das favelas. Nós estamos tateando ainda para saber o que aconteceu na ditadura e, portanto, para saber o tamanho, a magnitude do legado deixado por ela. Eu queria só dar uma... Eu queria só te dar... Você deve saber, mas, como você mencionou, e talvez as pessoas aqui não saibam, a Carla Borges e o Rogério Sotili, que foi o Rogério, que foi secretário de Direitos Humanos da Dilma e também foi aqui em São Paulo, na Prefeitura Haddad, ele e a Carla Borges estão organizando um livro sobre essas mulheres, as heroínas dessa luta. Então tem a Dona Elzita, evidentemente, tem a Zuzu Ângel, tem... Você sabe. Então vai sair um livro sobre essas mães e esposas e mulheres que continuaram procurando e sendo ameaçadas e enfrentando a repressão etc. Acho que vai ser legal. Vamos lá. Renan, pergunta aqui da Larissa. Por que essa tentativa de desconstrução histórica e esse avanço da direita mais raivosa não encontra resistência popular nem no campo da esquerda nem no campo dos movimentos sociais? Quem fez a pergunta? Larissa. Larissa. Olha, Larissa, a resistência tem. Acho que também a gente precisa educar mais o nosso olhar para entender o que está acontecendo de movimentos de resistência. Acho que quando o governo Bolsonaro, por exemplo, ele traz a questão da ditadura para o centro da agenda política, que é isso que ele faz. Nós nunca falamos tanto de ditadura, exceto nos momentos da Comissão da Verdade Áureos, ali como a Rita falou, caso Rubens Paiva, que estava um jornal nacional inteiro, a noite inteira, Paulo Malhães, quando surge nesse movimento, aí falava mais, etc. Tinha momentos de mídia muito abertos. Nunca se falou tanto como esse ano se falou em relação às comemorações do golpe, de 1º de abril de 1964. Quando o governo Bolsonaro fala para todas as forças armadas tem que comemorar, isso gera uma repercussão muito grande. Só a Dilma que tinha... Desculpe interromper. Era a Dilma que tinha proibido isso. Até então se comemorava também. A Dilma proibiu... Os equipes militares seguiram fazendo, porque estão na reserva, enfim. Mas o fato é que ele dá uma ordem, isso coloca no centro da agenda. E eu nunca vi trabalhando esse tema, há uns 10 anos, desde o mestrado, a Jana que pode dizer com mais propriedade, mas o ato que houve no antigo Doicódica, o 36º DP, que é uma delegacia de polícia, que funcionou onde era o Doicódica, era o principal órgão clandestino de repressão ali, na Vila Mariana. Então, ali, teve um ato no sábado bastante grande comparativamente ao dos anos anteriores, a sexta edição desse ato. E, no dia seguinte, no Parque do Ibirapuera, houve uma marcha do silêncio também com milhares de pessoas. Então, eu acho que isso aumentou de alguma maneira a repercussão. Acho que o governo Bolsonaro tem todos os defeitos que a gente vê todo dia, que a gente conhece, cada dia é um novo, que a gente descobre, mas também tem uma grande virtude, que é trazer à tona um monte de coisa que estava enterrada, ou que estava mal vista, ou que a gente não queria elaborar na nossa sociedade. Acho que a gente tem que encarar esse momento do país, que é uma péssima, não estou querendo, não é para ficar feliz com o que está acontecendo com o país, mas eu acho que encarar esse momento do país como uma oportunidade de depurar e de elaborar isso. Porque são estruturas de violência, violência estrutural, contra a população negra, contra as populações indígenas, contra a população LGBT, contra as mulheres, contra diversos grupos, contra os pobres, a classe trabalhadora. O Brasil é uma coleção de violências estruturais, da colonização, da escravidão, das ditaduras, enfim. Então, acho que esse é o momento também de a gente olhar para essas coisas, porque ele traz à tona, a vergonha que, de alguma maneira, nós construímos no Brasil. Não é que a gente acabou com o racismo, com a homofobia, com o machismo. Nós criamos algumas zonas de contenção e de vergonha. As pessoas não viam mais para o espaço público fazer as piadas que faziam. Isso é um avanço civilizatório? Até é. Mas as pessoas continuavam sendo, aquelas crenças ainda estavam todas lá dentro, como seguem. E agora chegou o momento que botaram isso para fora. Então, acho que também é uma oportunidade de a gente olhar e ter uma generosidade de ver a resistência. Porque isso, desde o Foucault, pelo menos, que ele já tinha se postulado lá na teoria política dele, que é onde tem poder, tem resistência. E é verdade. Não tem nenhum poder absoluto. Sempre tem breja, sempre tem fissura, sempre tem coisa acontecendo por fora. E, de alguma maneira, a gente precisa entender o que está acontecendo em vários planos. Acho que várias questões que estavam mais abafadas, tinham menos a energia política. Porque a gente teve, por exemplo, governos progressistas no Brasil, mas que pegavam determinadas agendas, como a agenda LGBT, e negociavam com a bancada evangélica. O kit gay apareceu quando? Que foi central nas eleições de 2018. Não foi o Bolsonaro que criou o kit gay, foi o governo Dilma que criou o kit gay. Quando retirou o material de educação sem homofobia das escolas, que fazia parte de um plano educacional, e aí retirou aquilo lá, e assumiu a acusação que a bancada evangélica, naquele momento, fez, fundamentalista, de que aquilo ali era propaganda de opção sexual, e que não caberia fazer aquilo. Então, ali surgiu o kit gay, o kit gay que ressurge em 2018, e dá uma vitória à direita, à extrema-direita no Brasil. Então, é importante para a gente também aprender com esses erros, entender que certas pautas, e pautas de direitos humanos, não se negocia. Ou a gente assume a defesa enfática delas intransigente. Só para concluir, ou se assume essa defesa intransigente, ou não vale a pena ocupar certos governos, certos espaços de poder. Porque fazendo concessão, de repente você faz a concessão, o poder já está na mão do outro. Quem governa não é mais você. Maria Rita, uma pergunta do Jonathan de Assis. Nas torturas, sabe-se que havia participação de pelo menos dois psicanalistas avaliando o quanto os torturados resistiam à tortura. Poderia comentar sobre a questão do aniquilamento do outro na perspectiva psicanalítica? Nossa, só vem pergunta difícil para mim. Bom, primeiro, esses médicos, o Amilcar Lobo era um médico suposto psicanalista, que foi expulso, inclusive, da sociedade de psicanálise, ainda durante a ditadura, quando a mãe de um dos torturados o denunciou. Espera aí, a pergunta qual é? Estava falando... Qual é a parceria? Qual? Vamos lá. Poderia comentar sobre a questão do aniquilamento do outro na perspectiva psicanalítica? Não sei se é possível comentar isso na perspectiva psicanalítica, porque a psicanálise está supondo ainda trabalhar com um sujeito que fala livremente sobre o seu desejo. Se ele não consegue falar livremente é porque ele tem entraves dele, recalques, medos, enfim, vergonhas, mas não está supondo alguém que fala sobre tortura. É claro que a psicanálise se debruça para entender o que é isso, qual é a experiência de delatar sobre tortura, mas a psicanálise não está achando que ali é um sujeito que fala, como é nos nossos consultórios. Então, acho que a questão não é para a psicanálise, acho que dá para pensar isso como cidadão, porque são dois tipos de aniquilamento. Um é o aniquilamento pela tortura. Isso, eu realmente tenho uma admiração imensa, não sei, não consigo medir até onde ela vai, pelas pessoas que não falaram em tortura, e que morreram, algumas morreram para não delatar companheiros, foram mortas com a violência. Eu acho que eu falaria. É horrível pensar isso, mas eu acho que eu não ia aguentar. Pode ser que na hora, sei lá, viesse uma coragem gigantesca. E as torturas foram muito horrorosas. Eu não preciso ficar descrevendo aqui, vocês leiam os depoimentos que foram dados para a Comissão da Verdade. Então, a tortura não vira só aniquilar moralmente uma pessoa. Ela coloca a pessoa diante do mais... Ela está no estado de maior fragilidade, maior fragilidade, não pode nem se mexer, está amarrada, está no pau de arara, está em uma situação, e está sofrendo o maior suplício possível em mãos de pessoas que frequentemente estavam gozando com aquilo. Estavam demonstrando que aquilo era, para elas, excitante, interessante, estimulante. Então, esse aniquilamento, tem o aniquilamento da dor, tem o aniquilamento do próprio corpo, pessoas morreram em tortura, e tem o aniquilamento que eu posso imaginar, porque isso não é o que a gente ouviu nos relatos, mas de você perceber do que um semelhante é capaz. Porque, de qualquer maneira, como ser humano, é um semelhante. E me parece que você perceber, nos olhos do outro, na expressão do outro, o gozo de estar te matando, não como alguém que mata para se defender, em legítima defesa, ou como a polícia eventualmente atira, mas o gozo, quer dizer, a perversão que se instituiu, não é? deve aniquilar o sujeito também, também, embora na hora o mais forte seja a dor que ele está sentindo, e o medo que ele está sentindo. Agora, é importante lembrar que, como os torturadores não foram punidos, como a lei de anistia anistiou os dois lados, bom, eles não foram punidos, enfim, não foram punidos. Então, a tortura continua. Se tortura nas cadeias hoje, se tortura, só que se tortura os pobres, se tortura os negros, se torturam quem não tem família que consiga tirá-los de lá, não tem advogado que consiga tirar de lá. O Luiz Fernando Viana, um jornalista do Rio, quando mataram o Amarildo, se ouviram os gritos de tortura do Amarildo, e ele escreve uma crônica que fala que se não tivesse ouvido Rubens Paiva, impune, ele usou Rubens Paiva como poderia ter usado qualquer outro, ele usou porque é um nome muito conhecido, nós não teríamos hoje os Amarildos. E hoje o Estado mata mais do que matou na ditadura. Isso é importante a gente sempre lembrar e continuar lutando, porque nós não estamos lutando só pela reparação do que já aconteceu, nós temos que lutar para que mudem as práticas que estão matando hoje a população pobre, negra, enfim, de todas as cidades do Brasil. Sua vez, Janaína, pergunta do Carlos Marques. Havendo o povo brasileiro agonizado no período dos anos de chumbo, não seria razoável uma ditadura do proletariado para reparar a força, a força, o prejuízo histórico? Bom, a pergunta é boa, mas é polêmica. A pergunta é polêmica, imagina a resposta. Depois do que a gente soube do socialismo real e do período, principalmente do período stalinista, não sei se bem é o caso de defender uma ditadura do proletariado, pelo menos nos termos que nós conhecemos ao longo do século XX. Mas, com certeza, é o caso da gente... É tão humilhante, é tão indigna a tortura, que é o caso de ir para a rua. Como nós fomos, eu tinha 10, 11 anos, mas participei de algumas passeatas em 1979. Algumas passeatas aqui em São Paulo tiveram 30 mil pessoas na rua pedindo anistia aos presos políticos, e condenação dos torturadores. Então, esse tema, ele é muito complexo. Não sei se se resolveria com uma ditadura do proletariado. Eu gosto de pensar que sim, mas é muito... nós conhecemos muito pouco as experiências do socialismo real ou experiências alternativas ao socialismo real. Mas eu gostaria de dizer o seguinte, os familiares de maiores desaparecidos políticos foram a constituinte defender um projeto de lei contra a tortura e queriam que ele fosse considerado um crime contra a humanidade. O que aconteceu? Foram apresentar essa proposta para o vice-presidente da Constituinte, que era do PMDB, ele propôs esse debate no PMDB, não passou, evidentemente, e a lei só veio ser regulamentada em 97, dez anos depois, que era, como o Renan falou, muitos dos direitos que ficaram consagrados na Constituição passaram a depender de uma regulamentação legislativa e jurídica. E os familiares tentaram novamente debater que devia ser considerado crime contra a humanidade. E, de novo, não conseguiram. Ele não é, segundo o que eu li, ou o Renan pode esclarecer melhor, ele não é considerado crime de tortura, ele não é considerado hediondo, ele é equiparável ao crime hediondo, mas não é hediondo. Mas eu creio que considerar um crime contra a humanidade é ainda mais importante do que um crime hediondo, porque coloca em aberto o julgamento da tortura a qualquer tempo e em qualquer lugar. E também dá a verdadeira dimensão do que é a tortura, que é de uma indignidade profunda. Eu entrevistei um preso político, um ex-preso político que foi muito torturado e que disse que eu realmente me surpreendi mesmo foi quando eu vi que eram os seres humanos que estavam me batendo daquele jeito. E aí eu me lembrei daquele conceito, daquela ideia do Freud, do estranhamento. Quer dizer, você... Mais forte do que a dor, pelo menos para esse preso político, é ver que um ser humano normal pode produzir aquele tipo de brutalidade. Então, eu acho que nós devíamos ir para a rua para defender que abasse a tortura e que ela fosse considerada um crime contra a humanidade. Eu acho que é uma bandeira que tem uma pegada mais imediata do que pedir a ditadura do proletariado, não que eu seja contra. Mas, enfim, eu acho que nós temos que parar para pensar que a Lei de Segurança Nacional de 1983 ainda está em vigor dentro da concepção de doutrina de segurança nacional. Nós temos que parar para pensar nisso. Por que ninguém reclamou disso? Por que só meia dúzia reclamou? Nós temos que parar para pensar que, por exemplo, na questão do pedido de comemoração que o presidente fez, o presidente da República fez, eu sou uma das coautoras do pedido de revisão dessa medida e do mandado de segurança que visava impedir que essa medida proposta pelo presidente fosse vetada. E o STF demorou para julgar, o Gilmar Mendes acabou concluindo que não tinha nenhum elemento inconstitucional nessa proposta do presidente. É impressionante o STF. Mas fomos meia dúzia que propusemos isso. Ou, assim como também a proposta de julgar a torturadora, o Carlos Alberto Brilhante Ustra, na Justiça Civil, já que o cidadão comum não pode propor ação penal, foi a família Teles e a família Merlino que propuseram. Sendo que nós temos, por alto, pelo menos 200 mil pessoas torturadas durante a ditadura. As pessoas... Só vou terminar a frase. As pessoas aceitaram que a anistia foi para os dois lados. E o fato de ter prevalecido a impunidade não quer dizer que a anistia tenha anistiado os torturadores. Porque lá está escrito que estão anistiados os crimes de sangue e os crimes políticos e conexos. Os de sangue não estão anistiados. Conexo é uma figura jurídica super comum. Qualquer estudante de primeiro, segundo ano da faculdade sabe o que é. Conexo é quando você vai lá, assalta um carro, rouba um carro para ajudar no assalto a um banco. Isso é um crime conexo. Ou seja, não há conexão nenhuma entre o crime do torturador, que está batendo no torturado, e o torturado que está recebendo a tortura. Não tem conexão nenhuma entre um e outro. Então, se convencionou dizer que o torturador estava anistiado porque ele era crime conexo. E é um absurdo que nós estejamos em 2019 e ainda haja milhares de pessoas, inclusive instruídas, etc., que dizem que os torturadores também foram anistiados. A gente precisa parar para pensar nisso. Uma pergunta aqui da Ana Wilhelm para o Renan. Qual a herança da ditadura nas organizações das milícias e nas instituições de segurança pública? São todas, não é? Tem um trabalho interessante do antropólogo chamado Pedro Lerner, da Federal de São Carlos, em que ele faz uma certa genealogia desse bolsonarismo. Porque acho que a gente está vivendo um momento muito claro de militarização da política. Isso já de algum tempo por uma bancada da bala, que vai crescendo de modo muito significativo. mas não só. Se a gente olha para o governo Bolsonaro, a gente vê a quantidade de generais, ministros. São mais de 10 já. Dá para perder a conta. São vários os generais que estão ali. E se a gente volta um pouco... Esse autor estuda a antropologia dos militares. Tem outros autores também se dedicando a essas discussões e que hoje são muito importantes. Porque os militares saíram um pouco de cena, eles ficaram meio silenciosos depois da redemocratização, para não serem julgados. Baixaram a bola. Se fez um acordo entre civis e militares, criou o Ministério da Defesa já no governo Fernando Henrique, que era a ideia de um controle... Todo o Ministério da Defesa de país democrático, o poder civil submete o poder militar. Porque democracia, por definição, é um poder civil. Se não tem supremacia do poder civil, não tem democracia. No Brasil não foi isso. O Ministério da Defesa era o representante das forças armadas dentro do gabinete civil. E aí ele fazia lobby para comprar avião, para comprar submarino, para dar aumento, etc. Então, vem de longe isso. E esses autores têm apontado uma coisa que é superinteressante de rastrear, que desde a intentona comunista, o exército se divide, e vários... Num setor muito conservador... Renan, intentona não, revolta. Oi? Revolta comunista de 1935. Revolta comunista de 1935. É como eu aprendi na escola, mas é bom. Da revolta comunista de 1935, o exército se divide e todo ano passa a haver um setor muito conservador do exército, que passa a fazer uma comemoração anual em relação a esse episódio, a repressão a esse episódio. E isso, já nos anos 60, durante a ditadura, vai renascer com um grupo chamado Centelha Nativista. Não sei se vocês já ouviram falar nesse grupo. É um grupo que vem do grupo de paraquedistas do exército, que é um pessoal que tenta influenciar diretamente na escolha do novo presidente depois da doença, da morte do Costa e Silva. E esse grupo acaba não conseguindo convencer oficiais de alta patente, acaba sendo isolado, e para, de alguma maneira, acabar com essa articulação celular, era uma célula que se formou dentro do grupo de paraquedistas, a ditadura, o comando das Forças Armadas, dissipa esse pessoal pelo território nacional. Ao invés de conseguir dissipar e destruir com essa articulação, o que eles fazem é que essa estrutura celular vai para vários lugares do Brasil. E esse grupo Centelha Nativista vai ter o lema, por exemplo, Brasil acima de tudo, trazido do nazismo. Que não é nenhuma semelhança, não é mera coincidência com que a gente teve o dilema de eleição desse governo aí. E não à toa Jair Bolsonaro também vem do grupo de paraquedistas do exército. No momento em que articula uma célula lá para conseguir, de alguma maneira, melhorias proficiais de baixa patente contra o comando das Forças Armadas, e por isso acaba sendo aposentado compulsoriamente, tirado, etc. Essas células vão seguir, vão renascer nos clubes militares nos anos 80. Nos anos 90 vai ter um grupo chamado Ternuma, que é Terrorismo Nunca Mais, contra o livro que foi feito por Dom Paulo Evaristo Arnes, uma série de outros ativistas de direitos humanos, que é o livro Tortura Nunca Mais. Vai se articular essa ideia do Ternuma, que é o grupo do Terrorismo Nunca Mais, chamando os resistentes à ditadura de terroristas. e esse grupo, nos anos 90, vai estar muito ligado ao Carlos Alberto Brilhante Ustra, que vai ser central, ao Heleno, que é o mentor do Bolsonaro. Ou seja, se buscar isso aí, esses autores que estou trazendo, eles param um pouco aí, porque as semelhanças já são muito impactantes, profundas e interessantes para serem pensadas. Mas é evidente, se dar o passo além, nós vamos chegar nas milícias, porque as milícias têm uma estrutura também de articulação desse paramilitarismo e desses setores mais ranhidos, conservadores, radicais, dentro das forças armadas, dos setores militares, de modo geral. Então, eu acho que é possível, um caminho, para quem tiver interesse em aprofundar, é buscar um pouco essa antropologia dos militares, para compreender como esses grupos vão se articulando, porque é impressionante ver essas semelhanças desse grupo, se ele é nativista, por exemplo, e como ele se materializa depois nesses clubes militares, que são justamente esses setores que vão embarcar na campanha do Bolsonaro logo de cara. Alguns militares ainda vão ser receosos, mas esses grupos são os grupos que vão embarcar logo de cara e vão conseguir um espaço muito grande no governo nesse processo de militarização. Bom, a gente está na reta final, a gente vai fazer as duas últimas perguntas e a gente, então, encerra o debate. A pergunta para a Maria Rita. Muito se fala hoje... A pergunta é do André Yoshimura. Muito se fala hoje que, para determinados grupos, principalmente negros periféricos, a ditadura nunca deixou de existir. Qual a sua visão sobre isso? A resposta seria bem curta, concordo. Mas a ditadura nunca deixou de existir, no sentido de que a gente sabe que a polícia continua matando, e mata mais do que matou na ditadura, e mata pessoas desses grupos, principalmente. E a tortura nas cadeias, e quem é torturado na cadeia são pessoas desses grupos. Então, acho que a resposta é curta, porque eu concordo com essa afirmação, eu não tenho pesquisas para contar, mas a gente lê jornal, a gente olha na rua, a gente vê como é que a polícia age, e esses grupos são suspeitos. Num dos livros que a Boitempo organizou, a gente chama Bala Perdida? Bala Perdida. Várias pessoas escreveram artigos sobre isso, e eu escrevi sobre duas matanças, e chamam a matança dos suspeitos, o meu artigo. Uma é daquele grupo de santos, que mataram um policial, e aí a polícia saiu matando a esmo meninos, meninos negros, meninos pobres, enfim, saiu matando. Então, a gente tem pena de morte no Brasil, o pior é que a gente tem, e a gente tem pena de morte indiscriminada, sem julgamento, sem justiça, sem nada. E sabe sobre qual classe social e qual tom de pele que recai essa pena de morte. Então, eu concordo com a pessoa. E é interessante pensar... Interessante, não é interessante. É triste pensar, mas é interessante começar a questionar isso. por que nós, eu digo nós, pessoas de classe média, nós, pessoas que não são discriminadas pela cor da pele, porque, em princípio, uma pessoa branca não é bandida, todo esse preconceito que existe. Por que nós não vamos às ruas nesses momentos? Ou, quando vamos, vamos de uma maneira tão tíbia, tão só os amigos, os familiares. Essas matanças, a gente tem que se manifestar muito, obrigado, muito firmemente contra. Em geral, quem vai gritar, se pernear, pedir, implorar por notícia, são as mães. São as mães. Aqui chamam as mães de maio, como as mães, avós e bisavós da Praça de Maio, na Argentina, são as mães desses meninos que foram assassinados em maio de 2006 pela polícia. A última pergunta para a Janaína. Não tem nome a pergunta, mas é uma boa pergunta. Janaína, já não passou da hora de criarmos uma nova Comissão da Verdade para os Crimes Políticos pós-1985? Já não passou da hora de abolir a lei da anistia? O apoio de setores da esquerda a essa lei não ajuda a sua consolidação e intocabilidade? Bom, eu acho que a ideia é muito válida. No Chile, houve duas Comissões da Verdade. Uma que, inicialmente, tratou dos mortos e desaparecidos, que são lá entre 3 mil e 5 mil, dependendo de quem está contando. E, depois, os reclamos foram tantos que se criou uma Comissão da Verdade para analisar a tortura, os presos e o que eles experimentaram na prisão. Então, se chegou a um número em torno de 30 mil pessoas que teriam sido torturadas no Chile. Desde antes de começar a criar a Comissão da Verdade, eu já defendia que houvesse alguma coisa parecida. Então, eu acho que nós deveríamos fazer, sim, outra, com mais poder de investigação, com autonomia orçamentária, com poder de escolha dos membros da comissão, que era a reivindicação que a gente tinha antes da instalação da Comissão da Verdade, que acabou vigorando. Tanto a Lei dos Desaparecidos, de 1995, como a lei que criou a Comissão Nacional da Verdade, eu participei das disputas para a formulação dessas leis, e fui ao Congresso, assisti a votação e tudo, as duas propostas foram bastante distantes, as que venceram foram muito distantes das que eram reivindicadas. E elas têm em comum que nem no governo PSDB, nem no governo PT, foi possível apresentar propostas de emendas. quer dizer, nenhum desses dois grandes grupos achou necessário ou achou possível, acho que o verbo mais correto é achou possível estabelecer uma disputa, como se fala hoje em dia, de narrativas dentro do Congresso, apresentando emendas. Então, eu vejo que esse foi um componente muito sério para que a gente chegasse ao ponto que nós chegamos. quer dizer, poucas vezes a gente viu pessoas com algum poder executivo ou legislativo se moverem no sentido de disputar um projeto alternativo. A grande maioria das medidas foram feitas pelo executivo de forma administrativa, e um largo debate, uma larga consulta popular, não deixou de ser feita, porque se tinha como pressuposto que essas propostas eram muito polêmicas, que elas não iam vencer, e que era preciso garantir a governabilidade etc., eu acho que a gente devia ter ido, proposto coisas melhores, propostas melhores, e aceitado perder, mas pelo menos defender o que a gente acreditava. E isso nós, o campo das esquerdas, vamos dizer assim, não fez. Então, eu faço parte dessa minoria que foi lá no Congresso e pediu para que houvesse emendas. Fui derrotada, mas eu sou daqueles lá, daquela turma que diz que prefere ficar desse lado, dos vencidos, mas que fui lá e defendi o que eu acreditava. Então, eu acho que a gente tem que retomar essa proposta, essa proposta original de Comissão da Verdade, e retomar um acordo que foi feito, e que pouca gente conhece, mas no encontro, no terceiro encontro de direitos humanos, onde saiu a indicação de fazer uma Comissão da Verdade, havia resistência dos próprios movimentos de apoiar essa proposta. E aí os familiares, que foram quem propuseram a Comissão da Verdade, fizeram um acordo com o movimento negro que estava lá e que se propôs a apoiar com veemência esse projeto e falaram assim, olha, quando acabar a Comissão da Verdade, vocês apoiam a gente para fazer uma Comissão da Verdade sobre a escravidão e os quilombolas. E a gente falou assim, claro, evidentemente, apoiaremos. Mal sabíamos nós que chegaríamos a esse ponto que estamos agora, onde ninguém, não tem nem mais condição, nesse momento, pelo menos, de propor uma Comissão da Verdade sobre a Escravidão e sobre os quilombolas. Eu acho que a gente tem que retomar esse debate e propor essa proposta original com grande consulta às entidades e à população. E, com relação de forças, a gente conquista propondo e indo para as ruas. É assim que eu sempre fiz, e tantos de nós que estamos aqui fizemos, e faremos, vamos continuar fazendo. Porque eu não tinha lido o Foucault quando era criança, mas eu aprendi, visitando meu pai na cadeia e tantos outros, que onde há ditadura, há resistência. Nos presídios havia muita resistência de vários tipos, pequenas, médias e grandes. Então, antes do Foucault, eu já sabia disso, e acho que muitos de vocês também. Então, a gente tem que ir por esse caminho, retomar projetos vencidos, reatualizá-los e ir para o debate, ir para o confronto aberto no sentido do debate das ideias, contra a violência, contra esse discurso polarizado artificialmente. O mundo não está dividido entre guerrilheiros e gente de bem, entre comunistas e gente de bem. O mundo é muito mais complexo que isso, e a gente tem que romper com essa polarização artificial. Obrigada. Acho que é lá fora, não é? Não é aqui. Não, é lá fora. É lá fora? Não, é lá fora. Obrigado.